Bem-vindo, senhores! Mais um vídeo no canal do Turco. É isso aí, voltando às origens aqui, com câmera na testa, três telas, punta-taco e gritaria. Minha intenção era gravar alguma coisa com o iRacing, mas minha relação com o iRacing ainda é complicada. Agora foi a minha internet que resolveu dar problema com o simulador, mas já está resolvido, só que não consegui treinar muito. Então, vamos já, MS. Estou com saudade desses carretos aqui. Estou pilotando um Fusqueta. Fusqueta Hot Car. Do pacote Brazilian Classics, eu acho que é esse o nome, não sei, não lembro. Mas são, basicamente, hum, meu Deus, carros clássicos da Volkswagen dos anos 70, 80, ali. Estão aqui do lado. Então temos Passat, temos Gol, o Gol quadradinho e o Fusqueta. Estamos no Autódromo de Goiânia. Muito legal, cara, muito gostoso. Ui, desculpa, nossa. Acho que bateram até na minha traseira. Que pancada. Coloquei 20 minutos de corrida aqui, para poder aproveitar ao máximo essa coisa linda que é esse jogo. Adoro o simulador da Razer, cara. Adoro o automobilista. Nossa senhora, o que é isso? É só falar que eu gosto dele, ele me trata mal. Meu Deus. Caramba. Alguma peça de carro para tudo quanto é lado. Meu Deus. Enfim, cara, ele me trata mal, ele bate em mim. Me chama de bobo feio. Mas... Eu gosto dele. Primeiro porque tem Autódromos Brasileiros, né? É difícil a gente ver... Ui! É difícil a gente ver... Autódromos Brasileiros sem ser interlados em outros simuladores. O único que eu lembro que tinha era o... O do WTCC. Desculpa aí. A minha gana está meio zoada. Uh, meu Deus do céu. Nossa, acabando com a embreagem. Ai! Caramba. É... Eu lembro de um do WTCC, cara. Eu não lembro quem... Eu não sei se era Simbin que fazia. E tinha a pista de Curitiba. Tirando... Esse que tinha a pista de Curitiba e os que tem Interlagos. Geralmente quando escolhem uma pista brasileira, escolhem Interlagos pelos motivos óbvios. É difícil ver outros autódromos representados na... Nos simuladores por aí. Então, é um plus. É um... Um ponto a mais pra eu gostar disso aqui. Além do fato da Razer ser uma empresa brasileira... Eu não acho que a gente tem que... Caramba, cara. Tem que valorizar a empresa brasileira só pelo fato dela ser brasileira, mas... Quando ela é boa e é brasileira... Como é o caso da Razer... Aí eu acho que vale... Bastante a pena. E... Esses caras, cara. Fizeram uma campanha de crowdfunding muito legal. Cumpriram tudo que prometeram. Algumas coisas estiveram atrás, mas... Isso é mais do que normal quando estão desenvolvendo um jogo com uma equipe tão pequena. Mas eles entregaram até além do que eles prometeram. E pra quem? Ai! Tá familiarizado com o crowdfunding por aí... Sabe que isso é raríssimo de acontecer. Então... Esses caras são bons. E... O produto que eles entregam é espetacular. Automobilista... Se você não se importa com o fato da Razer ser brasileira... Se você não se importa com o fato de ter conteúdos brasileiros... Mas você gosta de um bom simulador... Isso aqui é demais, cara. Eu não sei como que vai ser o próximo produto deles. Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Parece que eles vão usar a engine do R-Factor 2. Eu não tenho... Uma opinião muito formada sobre o assunto. Eu entendo a escolha, mas... Por outro lado, eu sei que a engine do R-Factor 2, além de não ser muito bonita... E, querendo ou não, gráficos... Ai, meu Deus! Caramba, cara. Que carro... Chato pra fazer curva. Ah, querendo ou não, gráficos importa. Né? É importante que seu jogo seja bonito pras pessoas... Se interessarem por ele a princípio. Mas, por outro lado, também, eles têm uma relação muito próxima com... Com o Agora Studio 397. E antes era cair meio de space. Então, é normal que eles tendem a manter... As coisas que eles já estão familiarizados. De qualquer forma... Seja qual for o caminho... Que eles escolherem... Eu, com certeza, vou adquirir o próximo produto que eles lançarem. Posso não gostar depois. Posso gostar, posso não gostar, mas... Com certeza, eu vou comprar e vou dar a chance. Vou dar... Meu Deus! Nossa Senhora! Achei que eu ia... Fazer esse passagem virar a carne moída. Enfim, posso não gostar, posso gostar, mas... Acho que... A gente tem que dar a chance quando a empresa é boa, que nem no caso da Riz. A gente tem que dar a chance quando a empresa é boa, que nem no caso da Riz. A gente tem que dar a chance pra crescer. Acho que tá 100% da inteligência artificial. Nenhuma ajuda. Obviamente, que esses carinhos aqui nem precisam também, né? Câmbio H, punta taco e gritaria. Caramba, cara, que difícil. Uma das coisas que eu não gosto Que me irrita um pouco no automobilista É o fato de ser muito chato Ajustar O jogo para três telas Se vocês verem no painel do carro Dá pra ver que não está Perfeitamente alinhado Que nem é, por exemplo, no Assetto Corsa Ou no iRacing Isso porque o jogo Eu teria que Alinhar no Desktop Antes, eu acho E aí Entrar no jogo Mas se eu alinho As três telas no Desktop Pra suprimir essa borda Essa diferença da borda Entre um monitor e outro Todos os meus outros simuladores Eles perdem a configuração Então Eu prefiro sacrificar um Do que sacrificar todos os outros Uma pena, mas Eu acho que é uma limitação Dessa engine também O R-Infector 1 já era assim Vou fazer o que? Essa é a versão Se vocês já não perceberam Mas essa é a versão Reduzida do autódromo de Goiânia Que é onde vai ter A próxima etapa Da Stock Car Eu acho que na verdade Que é um dos autódromos Mais bem Em mais bom estado Não existe essa expressão? Em melhor estado Mais bom não Desculpa Acho que não existe isso Pelo amor de Deus E melhor estado No Brasil Hoje Tanto que tem recebido Várias provas Da Stock E tem um traçado Muito legal Infelizmente Essa versão Mais Mais curta Aqui Ela não pega Aquela primeira curva Lá na frente A gente acabou de passar ali Que é uma curva Toda Pra direita Toda feita Indecida Ela é muito legal Vamos lá Difícil, cara Caramba Tem essa bandeira do Brasil Aí do lado Ela é tradicional Já são dois guindastes Que seguram ela Eu sou meio avesso A demonstrações Desacerbadas De patriotismo Porque eu acho Que ela vem sempre Pra virar um negócio Meio bizarro Assim É um passo Mas de qualquer forma É legal Fica bem bonita Nas tomadas Nas imagens Ui meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus A ignorância chegou E acampou ali Tô passando bastante Das luvas Viu Essas luvinhas Que eu Que eu comprei Eu falei Nos vídeos anteriores Eu falei Que elas estavam Meio apertadas No começo Mas já laceou Já tá bem legal Ela não me incomoda Em nada Nossa cara Eu recomendo tranquilamente Pra quem quiser Comprar uma parecida Eu não gosto Daquelas Das luvas De corrida Mesmo que elas São muito grandes Eu acho Que não tem necessidade Essa aqui Que eu acho Que é meio Que pra motocross Fica mais legal Porque elas são Mais justas Menores Não são tão quentes E eu moro Numa cidade Muito quente No interior De São Paulo E por mais Que tenha Acontecerado No meu quarto Mas Às vezes Nem assim Fica Fica muito agradável O negócio aqui É violento É mais quente Você conhece Ribeirão Preto Cara É mais quente Que Ribeirão Preto Moro em Rio Preto Não é Ribeirão Preto É Rio Preto E é mais quente Que Ribeirão Cara O negócio é É ignorante Freadinha bonita Essa freada Da curvão aqui É violenta Cara Ui Minha Ai Eu ia falar Sobre essa coisa agora Eu não gosto De reduzir Pra primeira marcha No meio De uma curva Cara Não me parece Um negócio natural Então Eu tento sair Em segunda Mas esse carro Não tem tanta potência Assim pra sair Em segunda E aí eu perco Muito torque Mas Ó Dá uma preguiça De sair De reduzir Pra primeira marcha Parece que eu vou Acabar com o motor Eu sinto que eu vou Gravar cada vez Menos com o Rift É aquilo Ele é muito legal Mas É um transtorno Toda vez Configurar ele Colocar Ficar muito tempo Com ele na cara Cansa Fica calor E Eu sei que Vocês não gostam Tanto assim Dos vídeos gravados Com o Rift É legal Muito mais Pra quem joga Do que pra quem vê Um gameplay E pra mim também Às vezes Eu quero só Sentar aqui no meu banco Jogar alguma coisa Rapidinho E com o Rift Eu tenho que Tenho que sentar Colocar Ver se os fios Não estão sendo esticados Arrumar os Os sensores E aí Eu tenho que ficar Diminuindo o gráfico Porque ele é pesado Pra caramba Entre celas Com a minha Configuração atual Eu simplesmente Coloco tudo No máximo E vou embora Não tem esse problema No Rift Eu tenho que colocar Quase tudo No médio Algumas coisas No low Ainda Porque Ele é muito Pesado E por mais Que seja Uma tecnologia Espetacular É um negócio Muito legal E a tendência É que cada vez Melhor demais Não sei Cara Preguicinha ainda Às vezes Se você Procura no meu canal O que eu falei Sobre o Rift Vocês vão ver A minha opinião A minha opinião Não mudou A respeito dele Ele vai valer a pena Ou não vai valer a pena Muito Em função Do preço Que você pagar Por ele Mas Ele é cansativo A palavra Principal Pra ele É cansativo E assim Vai por mim Ele não vai te fazer Um Um piloto melhor Não vai No meu caso Aliás Quando eu Corria com Um G25 Numa televisão Não tinha nem monitor Eu jogava Numa televisão Eu acho que o piloto Estava melhor Do que o piloto Agora Impressionante Acho que eu Me esforçava mais Também Tinha mais tempo Cabeça mais Fresca Hoje em dia Olha Pra sentar aqui Ficar uma hora aqui Sem ficar pensando Em preocupações Da vida Tá difícil Oh meu teu do céu Ele é muito frouxo Na hora de retomar Velocidade Em segunda marcha Não dá não Meu Deus Impressionante Eu vi que a Razer Vai lançar Um DLC Pro Reflector 2 Eu sei que vai ter Vai ter Aquele protótipo Esqueci o nome Do protótipo Aquelas baratinhas Aquele monoposto Esqueci o nome Nossa eu gosto Tanto daquele carro Como que eu esqueci o nome É um dos carros Que eu mais gosto No automobilista E no AV em geral Esqueci o nome dele Aquele carrinho De fórmula Sem Sem aerofólio Caramba Como que chama Como que chama Esqueci Mas vai ter uns negócios Legais ali E aí o legal Vai ser que eu vou poder Experimentar esses carros Com o Oculus Rift Isso vai ser legal Aí na ocasião Eu vou gravar um vídeo Com o Rift Pelo menos Pra ter essa experiência Curva 1 Uh Meu Deus A freada é violenta Meu pai tinha um golzinho Parecido com esse aí Da frente Um gol S Acho que era gol S Ou gol BX Não lembro Não era gol BX Gol BX 86 Branco Refrigeração a ar Motor de fusca Negócio lindo Eu lembro que era lá pros anos Comecei dos anos 90 91 Eu acho Tinha uns 4 anos Foi o primeiro carro Que eu lembro dele ter Assim Depois ele teve um Um gol também Um GTS No GTX É um GTI GTI Aí já era quadrado Também Antes de aparecer os gol Bola Mas era aquele Com uma roda Com uma lanterna maior Atrás Ui Gol GTI 91 Lindo cara Vinho Coisa linda Achava sensacional Que ele cantava pneu Em segunda marcha Era um carro 2.0 Eu acho Carrão Coisa sensacional A álcool Tava No final do pro álcool Ali Era muito Muito massa Até o Force feedback do automobilista É bom Melhor que do iRacing Aliás Force feedback do iRacing Eu acho muito fraco Tá Acho que tá acabando já a corrida Um minuto né Aparecido do lado Eu não reparei Ui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Falar o que né Ei turco Não muda nunca Impressionante Sacanagem Ah meu Deus Aqui é penúltima volta Penúltima volta Dá pra ver ali em cima Ai ai O carro saiu de frente Tentei Arrumar Foi tudo pro outro lado Coisa Maravilhosa Nossa senhora Última volta Última volta Final lap This is it Oh meu querido Tenta passar pelo menos Esse golzeta Será que eu consigo Passar esse gol amarelo Acho que não Acabando já Voltinha muito curta Acho que tem um retardado Ui Errei Ai meu Deus Não, 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 não Ai ai É isso aí Tá bom Antipenúltimo colocado 24ª posição Parabéns aos envolvidos Ai ai Mas é isso aí Pessoal Ó Mobilista cara Você tem já né Já tá no teu HD Já tá instalado isso aí né Por favor Faça esse favor a si mesmo Compre esse simulador Que ele é muito bom Dá umas voltas com Um fosqueta aí Recomendo demais cara Ó Tá vendo Um problema sério Tá vendo que tá dando uns Stutterings na tela Tá dando umas travadinhas Essas travadinhas Caralho Fumaceira ali na frente Essas travadinhas Só porque os carros Tão entrando no box Quando eles somem Caramba cara Ai Que loucura aqui Quando eles somem Na garagem ali O jogo trava um pouquinho Olha esse maluco aqui do lado Olha esse cara aqui do lado Olha isso Meu Deus Ó Sumiu e travou Tá vendo Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Senhores A gente se vê nos próximos vídeos Então Beleza Falou pessoal Tchau tchau